Oh, tô aqui pro nosso Vida Melhor, ó quem tá do nosso lado, Thaís, a chefe. É tão bom te receber sempre, e você faz sempre que não vem, viu? Fazia tempo. Mas eu te acompanho nas redes sociais, ó, um beijo aqui. Seja bem-vinda. Obrigada. Ah, tá, ela faz de tudo, gente, desde doce, salgado, e aquela receita que fica todo mundo com vontade, e faz, e dá certo. Hoje, por exemplo, ela vai ensinar a gente a fazer uma focaccia, que é uma receita tradicional italiana. É, tradicional, aham, pãozinho salgado, uma delícia. Uma delícia, ótimo pra você sempre servir, até antes de um almoço, do jantar, na Itália, é muito comum isso, né? É, tomar com vinho, né, numa entrada. É uma coisa, sabe? E essa daqui, gente, deliciosa, porque ela é a versão clássica, coberta com sal grosso, azeite, alecrim, mas dá pra você adaptar e colocar outras coisinhas também, como recheio. Então, presta atenção, porque essa é a base, e olha, é pra arrasar, viu? E não é complicado de fazer. Não, super fácil. Então, vamos começar. Vamos começar aqui, a gente tem um copo de água, a gente vai colocar, aqui eu tenho um dente de alho raladinho. Vai na massa, hein, pra acessão. Isso, na massa, a gente tá fazendo a massa. Aqui, ó, eu tirei as folhinhas do alecrim e piquei. Tá. Debulha ele, faz bem picadinho, aqui eu já deixei bem picado. Perfeito. Aqui, eu vou usar três colheres de chá do azeite do tomate seco, que é o meu recheio, mas pode ser o azeite comum. É opcional, esse é o que vem do óleo. Ah, você pegou o que vem do vidro do tomate seco, você tirou três colheres de sopa do azeite que está no tomate, combinado. Que esse é o em óleo, né? Uhum. Então, aqui tem três colheres. Tá bom. Essa água não precisava estar morna, não, né? É, é morninha, temperatura ambiente. É morninha, tá. Uhum. Aqui tem uma colher de sal, de chá. Eu gosto de colocar um pouquinho de mel, mas é opcional. Essa receita que a gente ensinou. Ah, essa receita é de uma amiga seguidora, uma amiga que tem um Instagram, a Ana, do Conversando e Cozinhando. A receita dela é ótima, eu já faço há alguns anos. Eu até comentei pra ela, vou ver se dá tempo, eu mando um beijo pra ela. Já mandei um beijo. Aproveitando pra eu mandar beijo, quando a gente tá fazendo aqui, a minha prima tá lá no hospital, em Porto Alegre, pra ganhar bebê daqui a pouco. E ela falou, manda beijo pra mim. Como é que ela chama? Tácia, vai nascer a Isabela. Ai, tá. Tácia, Deus abençoe, força, momento mais lindo. É lindo, né? E eles tão lá no hospital, mandaram até foto lá. Então, aqui a gente vai colocar três copos de farinha. Tá. E aqui é mão na massa, né? A gente vai sovar, se quiser usar a batedeira. Pode usar, fica bom também? Isso, fica ótimo. Deixa eu pegar uma aqui, ó, que eu quero mostrar pra você. Tem que fazer igualzinho, porque ó aqui, ela fica bem fofinha, tá vendo? Essa eu assei hoje, mãe, antes de vir. Olha lá. Não vou nem resistir, não. É, põe azeite lá, ela tem um pouquinho de azeite lá pra molhar. Gente, mas ela já é molhadinha, não é seca. É maravilhosa. Por isso que eu falo, olha o jeitinho que ela tá fazendo, faz igual. Fica muito boa. É, muito boa. Aqui a gente vai sovar até ela desgrudar da mão. Cláudia, ó, ela já tá desgrudando. Vou ficar sovando uns 4, 5 minutos. E daí o seguinte, aqui a gente vai usar o tomate seco. Se eu colocar o tomate seco por cima da massa, ele vai ressecar quando a gente assar. Então eu opto por botar ele na massa. Então aqui, ó, depois que ela tá sovada, a gente vai colocar aqui, ó, meia xícara de tomate seco picadinho, cortei em pedaços menores, e a gente vai misturar nessa massa pra ela crescer. Vai dar uma misturada boa, assim, só pra ele ficar dentro da massa ali, ele dá pra ver que ele tá... Tá uma delícia, gente, tá uma delícia, mas uma delícia. Agora, tá, o que que a gente pode colocar pra quem, por exemplo, não conseguir colocar o tomate seco, não achou, achou caro? Então, a tradicional é até sem tomate seco, do jeito que tá aqui, você já poderia fazer. Mas pode botar azeitona, cebola, abobrinha, olha, tem muita opção de recheio. Assim que eu acho que fica... Ó, então aqui, a gente já levaria essa massa pra crescer, tá? Quanto tempo? Trinta minutos, ela vai... Ó, essa daqui eu fiz, ah, quando eu cheguei, faz uns quarenta minutos. Olha como ela tá grande. Ela era desse tamanho? Exatamente, desse tamanho aqui. Foi a mesma quantidade de... Olha isso. Isso. E você deixou crescer, se tampou, deixou assim? Deixei o porinho em cima. E agora a gente vai pegar. A iPhone tá pré-aquecido? Não. Agora a gente vai montar ela, daí você pode ligar o forno. Não precisa tá aquele porno. Não, deixa ele crescer, é, depois, né? Ah, sim, mas aí na hora de pôr no forno, já tem que tá pré-aquecido. Isso, isso, isso. Dá aí cento e oitenta graus. Cento e oitenta. Deixa eu limpar um pouco a mão aqui de massa. E agora aqui, a gente vai botar um pouco de azeite na nossa forma. E essa massa que tá crescida, a gente vai colocar, aí você pode fazer o formato que você quiser. Aqui eu fiz ela retangular, mas você pode fazer ela redonda. É uma massa super fácil de você moldar. Então, aqui a gente vai só abrir ela, assim mesmo, ó. A gente pode congelar? Sim, depois de assada. Depois de assada? Aham, depois de assada ela fica ótima, fica uma delícia. E aí, como é que a gente instruir pra quem vai fazer pra vender, o cliente, pra ele esquentar? Você pode dar uma pré-aquecidinha, uns 10 minutinhos, o cheiro já vai ficar uma delícia antes de comer, né? Mas eu gosto também de temperatura ambiente, do jeito que tá assim, né? Então, aqui, ó, Cláudia, a gente abriu a massa. Pode botar assim com os dedos, ó, é bem tradicional. Pra depois, quando colocar o azeite, o azeite entrar. Então, aqui a gente vai, ó, tem alecrim, a gente vai colocar o alecrim. Pode colocar ou só as folhinhas ou a... Enquanto ela vai colocando, deixa eu passar os contatos da Thaísa. Ela tá no Face e no Instagram como Cozinha da Tatá. Entra lá, Cozinha da Tatá. Você tem um canal no YouTube já? Não, não tem. Então, vamos fazer, né? Precisa. Cozinha da Tatá. E você pode falar com ela no thaisandrade, arroba hotmail.com. Mas, gente, no Insta e no Face, um monte de receita bacana. Cozinha da Tatá, segue lá que você vai amar. Então, aqui a gente tem, aqui é uma flor de sal. Ou pode ser o sal grosso. Tá. Aí você vai colocar por cima. Qual que é a diferença da flor de sal pro sal grosso? O sal grosso, ele é um grão maior, né? Então, esse aqui, por exemplo, você pode pegar o sal grosso e dar no pilão, assim, dar uma quebrada, porque ele é muito grande. Ó, esse aqui é uma flor de sal. Ele é um pouquinho menor o grão. Ó, e daí aqui a gente vai regar com azeite. Tá. Daí agora sim, você liga o forno, deixa pré-aquecer. Mas não precisa deixar crescer mais. Quando o forno já estiver pré-aquecido, você já pode levar a assar. Tá em torno de uns 30 minutos. Aí vai sair desse jeitinho que tá aqui. Exatamente. Maravilhoso. Ó lá. Ó, vou pegar essa casquinha agora aqui. Hum, eu gosto da pontinha também. Hum, não gosto de tudo. É, mas a pontinha tá irresistível. Se arrasou. Feliz. Você gostou. Gostei, foi muito. Hum, bom. Muito bom. Gente, é pra fazer, viu? Não deixa de fazer que você vai amar. Vou até pedir a tela. Vou repetir os ingredientes. Anota aí. Ó, você vai usar um copo de água, temperatura ambiente ou morninho. Uma colher de chá de sal. Três colheres de chá de azeite de oliva. Uma colher de sopa de mel. Uma colher de... Não, um dente de alho amassado ou ralado. Uma colher e meia de chá de alecrim picadinho. Só as folhinhas. Três copos de farinha de trigo. Duas colheres de chá de fermento biológico seco. Pegou a base? Essa é a base e essa é a focaccia tradicional. Aí lembra que você vai deixar crescer. Depois você vai abrir, né? Se for colocar o tomate seco, mistura na massa. Igual a dica que a Thaísa deu. Pra não ficar ressecado. Mas aí você vai usar o azeite na cobertura. Pode colocar o queijinho parmesão em pedaços. Pode colocar o sal grosso e o alecrim. Aí vai do gosto, tá?